O nosso amigo Adriano e também a Luisson que está aí gravando e Pincel Som Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa o que já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Não há palhoz no canto da serra, será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Ô senhorita Um abraço a Jona Dark, lindinho Aqui é pequeno, mas dá pra você Dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Ô senhorita Comigo Marcos Salles A nossa Rádio Araçá Ao vivo